Música Voltamos. Neste bloco, você vai conhecer como é realizado o treinamento sobre o aspecto da segurança de voo no 7º ETA. Para garantir a segurança de voos e da quantidade de pessoas a bordo, toda uma estrutura é pensada antes mesmo que imprevistos possam surgir. Uma das maiores aeronaves do Esquadrão Cobra é a prova disso. Essa aeronave, como se pode observar, é a aeronave C97 Brasília, uma das três aeronaves que opera o 7º Esquadrão de Transporte Aéreo. E ela, diferentemente das demais aeronaves, ela é uma aeronave de alta performance, então com isso ela tem uma capacidade maior de transportar uma maior quantidade de cargas e também de pessoal. Então esse é o diferencial desta aeronave, é a parte de transporte pessoal. São cerca de 30 passageiros que podem ser transportados nesta aeronave, além do bagageiro que também pode dar apoio numa maior quantidade, maior peso de carga para o órgão de destino apoiado. O Esquadrão detém das melhores formas de aplicação dos meios de segurança aos passageiros e tripulantes. Então, como a gente estava falando, a aeronave C97 Brasília realiza transporte aerologístico, tanto carga quanto pessoal. Porém, diferentemente das outras aeronaves, tem um grande enfoque na área de transporte de pessoal. Como vocês podem ver aqui, é a parte da cabine dos passageiros, onde a gente conta com mais ou menos 30, 31 assentos. E realiza transporte de comitivas do Ministério da Defesa, comitivas tanto da aeronáutica como do Exército Brasileiro e Marinha do Brasil. E também de forças auxiliares, realizando assim missões conjuntas com o aeronáutico. Por estarmos em uma região de clima tropical e com a frequência de possíveis chuvas fortes e corriqueiras, os militares da aeronáutica destacam as estratégias para driblarem esse obstáculo. O nosso padrão trabalha com um projeto anual de prevenção de acidentes, no qual são envolvidos trabalhos em simulador, no qual são treinadas as emergências, que possivelmente podem ocorrer nas aeronaves, bem como provas que ocorrem periodicamente para a reciclagem dos conhecimentos aeronavegantes. Trabalhar diariamente com aeronaves destaca o amplo cuidado direto com a saúde. Um exemplo disso é o cuidado contínuo com a audição. O protetor auricular, especificamente, a gente tem um trabalho específico em cima disso, que é o programa de conservação da audição, no qual nós incentivamos todos os aeronavegantes, ou quem trabalha aqui nas proximidades do aeródromo, a estar utilizando o protetor auricular, abafadores de ouvido, quando houver motores acionados aqui nas proximidades. Toda a equipe de tripulantes que estiver a bordo é preparada também para agir em situações de emergência, contemplando assim os passageiros a bordo. E é claro, paralelo a isso, para a gente estar podendo se prevenir de maneira adequada de situações de meteorologia, de mau tempo, de imprevistos na rota, também convém respeitar os limites da aeronave, de autonomia, de velocidade, de altitude, de peso. Tudo isso está envolvido no nosso planejamento para que haja o aumento da segurança. É importante se orientar também que todo militar da aeronáutica caracteriza sua profissão continuamente através de palestras e incentivos. Nós temos aqui também, como foi dito no início, periodicamente, o treinamento de evacuação de emergência da aeronave, no qual todos os tripulantes de todas as aeronaves fazem a simulação de uma falha na qual é necessário ser realizado uma evacuação de emergência. É feito primeiro uma aula teórica dentro do auditório, no qual os procedimentos que já são conhecidos são repassados e são cenadas eventuais dúvidas de qualquer aeronavegante, seja algum mais experiente ou seja alguém que esteja entrando agora para voar no esquadrão. E aí, na sequência, nós viemos para as aeronaves, nas quais os pilotos, os comissários mecânicos e passageiros, que são os outros aeronavegantes, tomam lugar a bordo. E aí é simulado a situação de fogo e é comandado um pouso forçado. A mensagem que fica ao final de tudo isso é o comprometimento, empenho contínuo de homens inteiramente dispostos a servir a nação nas mais distintas situações. Neste programa, você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os trabalhos desenvolvidos pela Força Aérea Brasileira aqui na Amazônia, especificamente sobre o trabalho desenvolvido pelo sétimo ETRA, o Esquadrão Cobra. Você teve a oportunidade de conhecer o dia a dia dos pilotos, o dia a dia da tripulação e também as missões desenvolvidas em prol da nossa região, como missões aerologísticas, transporte pessoal e evacuação aeromédica. Desejando rever este e outros programas, acesse o portal de vídeos boravê.com.br. Acesse também a nossa página no Facebook, facebook.com.br Força Militar na Amazônia. Selva! Nos vemos no próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho